Você já pensou o porquê existem mais meninos do que meninas? É uma questão curiosa, não é mesmo? Vamos descobrir? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Por que mais meninos do que meninas nascem a cada ano? Normalmente existem cerca de 105 nascimentos de homens para cada 100 de mulheres. Todos os anos, há sempre mais meninos do que meninas nascidos na Inglaterra e no país de Gales. Por quê? Desde o início dos registros em 1838, o choro dos bebês nascidos todos os anos tem sido predominantemente masculino. Em menos de um ano, desde o início do reinado da Rainha Vitória, as meninas superaram os meninos no nascimento. Em 2017, na Inglaterra e no país de Gales, por exemplo, havia 348.071 nascidos vivos do sexo masculino e 331.035 nascidos vivos do sexo feminino. Uma diferença de cerca de 17 mil, e essa contagem maior de homens em comparação com as mulheres nascidas a cada ano, é um padrão que se repete há quase 180 anos. Na verdade, uma proporção de aproximadamente 105 nascimentos de homens para cada 100 de mulheres é geralmente considerada natural e normal. É bastante consistente em todo o mundo, embora em alguns países como China e Índia a diferença seja maior porque os filhos do sexo masculino são mais desejáveis. Mas surpreendentemente, é uma proporção conhecida desde o século 17. Mas por que essa proporção ainda não está completamente esclarecida, embora existam várias teorias? É tudo uma questão de evolução. A primeira teoria é evolucionária e diz que, para ter um número igual de machos e fêmeas na idade adulta, deve haver um pouco mais de machos nascidos. Isso porque ser homem é uma coisa perigosa. Os homens têm maior probabilidade do que as mulheres de morrer na infância e em todas as fases da vida, em acidentes, riscos, suicídio e problemas de saúde. Em todas as idades, em quase todos os tempos e lugares, é mais provável que um homem morra do que uma mulher, diz o professor David Sentensals, professor associado de estatística da Universidade de Oxford. Por que a Suécia tem mais meninos do que meninas? Mais homens do que mulheres no início da vida deveriam significar números iguais de homens e mulheres na idade adulta, continua a teoria. Na verdade, as mulheres adultas sempre acabam superando ligeiramente os homens adultos no Reino Unido, de acordo com os números do Office for National Statistics, e vivendo mais. Esperma e tempo. Existem muitos fatores diferentes que podem determinar se um espermatozoide masculino, carregando um cromossomo Y, ou um espermatozoide feminino, carregando um cromossomo X, é o que é o que é o primeiro na corrida para fertilizar o óvulo da mulher. Isso inclui a idade dos pais, o ciclo de ovulação da mulher, níveis de estresse, dieta e posição sexual. Uma teoria popular é que as chances de ter uma menina aumentam ao fazer sexo vários dias antes da ovulação e depois se abster de modo que os espermatozoides femininos, que vivem mais, mas nadam mais devagar do que os masculinos, duram mais que os seus homólogos. Os espermatozoides masculinos são os melhores nadadores, mas os espermatozoides femininos vivem mais. Por outro lado, se o sexo acontece mais perto da ovulação, ou depois dela, os melhores nadadores chegam ao ovo primeiro, e os meninos são produzidos. Os pais podem jurar por essas técnicas, mas os cientistas dizem que há poucas evidências de que façam alguma diferença. Há também algumas pesquisas que sugerem que o estresse parental pode levar ao nascimento de mais meninas, enquanto viver em guerras e conflitos pode dar origem a mais concepções masculinas. Sobrevivência no útero Se o planejamento desse encontro sexual não tem impacto sobre o sexo do bebê, então algo mais poderia estar acontecendo durante a gravidez? Se houver um número igual de espermatozoides produtores de fêmeas e machos e um número aproximadamente igual de concepções, então mais fetos fêmeas devem morrer para dar aos machos a vantagem. Algumas pesquisas sugerem que as mulheres têm maior probabilidade de se perder no útero durante o início da gravidez, mas outros estudos mostraram que os fetos do sexo masculino são mais frágeis no final da gravidez e levam a mais natimortos. Os cientistas dizem que é difícil determinar o que realmente acontece e as razões. O que sabemos é que mais concepções masculinas chegam ao termo e mais meninos nascem. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais! Tchau!